Música Se já passei por tudo nessa vida Mas foi a fé que deu força pra lutar Batalhas ganhei outras perdidas Ah, que bom se pudessem brincar Libertar e trazer força pra lutar O refrão é por vocês, vai! Libertar e trazer força pra lutar Libertar e trazer força pra lutar Libertar e trazer força pra lutar Sim, 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 sim A gente se vê Eu preciso de uma dação Leve o sorriso de medo A dor do teu filho A dor do teu filho A dor do teu coração A corrente Mas foi a vida Que ali é o mesmo Só pode Requer O presente que te desce O trem Me robari Amor Cumpre Rica Não é fator não E nem cabi no trigo Meu coração tocou no morro Eu paro no ar E o juiz do coro Me andei É bonito também como chão Cantava em reggae Não é Big Plus para você me ouvir Cantava em reggae A loja Eu vou techer Antes! Eu sou mais do que você me ouvir Eu sou mais do que você me ouvir Eu sou mais do que você me ouvir A gente não tem nada, não tem nada, não tem nada A gente não tem nada, não tem nada A gente não tem nada, é só a minha moça se jovem, olha A gente não tem nada Eu vou pedir pra você, olha Eu vou pedir pra você, eu vou pedir pra você Abençoado por ele Que bonito, que maravilhoso Mas que beleza Venho para a paz Caramba, venho para o meu amor Sou prazer, que deixa mais beleza Venho para a honra em mim Eu não sei o que comprei Não precisa nem pagar Leve o E.P. pra Marigal Depois vai no final Pode vacilar Pois na arena Seu objetivo, a pele é rica Foi pra parar de cantar Eu juro, só como tal Se pode, pode, caça, rei, porra Quantas vezes chamada Vou gravar de chapéu Na terra do sol Não tinha na mesa Fazendo luta É o meu sol Vamos cantar sobre o tel Seu amor é mais 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 Até o meu ovo plasma se tornou a alma